Aí, corujinha do Jardel versus pipoca do Abraão. Pipoca é doido. Ô, bigodeiro maluco, viu, menino? Representando o Maracanã U aqui, viu? Os bigodeiros tão meio zangados, viu? Aí. Não é zangado não, viu? Qualidade, coisa boa, viu? Isso é o presente que eu dei pro meu amigo Jardel. Aqui é o bigodeiro Rinodei, entendeu? O primeiro sol do primeiro dia do ano, viu? Tá louco o bigode, viu? É um em cima da outra, mano. É duas máquinas. Os bigodeiros tão zangados, viu? Feio de bola, viu, menino, viu? Não é negócio de agar, não, viu? Tá zangado, viu, menino? Tá zangado, viu? Isso aqui é a revelação 2018. Pode cravar, viu? É os dois que vai ser, mano. É duas revelações aqui de 2018, ó. Ó, vai o outro. Dois bigodeiros do lado. É só, garoto. É, menino. É assim, ó. Não é negócio de agar, não. É da mesma equipe, viu? Você quer ver um respeito, viu? Quer da mesma equipe, dos estourados, viu? É isso aí. Só pra finalizar, não, pô. Mais um pra finalizar, pô. Louco, 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 louco. Direto de pavuna. O bigodeiro é maluco. Aí, aí. Vai, sem bater, só uma coisinha. Só uma roda. Louco, louco esse bigodeiro, viu? Aprovado pelo Inmetro, como a turma diz, viu? Vai, o corujinho, o corujinho. Eita, papai do céu, tão zangado, bigodeiro. Dois bigodeiros zangados, viu? É nóis.